Bom dia, pessoal querido do YouTube! Olha, eu preparei esse vídeo com muito carinho pra você, porque eu sei que você vai fazer. E se você fizer, você vai afinar sua cintura, vai perder barriga, vai se sentir muito melhor. Você quer? Vem com a gente! O primeiro exercício vai ser tranquilo. Você coloca o pau de vassoura aqui, segura pra te dar equilíbrio. Joga o peso nessa perna, faz a contração aqui, no oblico abdominal, cintura. E sobe o quadril. Quatro vezes. Entendeu? Aí você passa pro outro. Um, dois, três, quatro. Você vai se sentir mexer tudo aqui. Um minuto. Vamos lá? Começou! Um, dois, três, quatro. Outro lado. Um, dois, contra abdômen. Três, quatro. Vai! Um, dois. Faz só a contração, ó. Quatro, vai! Um, dois, três, quatro. Isso! Esse exercício prepara o seu corpo para o próximo. Dois, sobe o joelho. Três, contra abdômen. Quatro, vai! Um, dois, três, quatro. Vai! Segura no pau de vassoura pra te dar equilíbrio. Isso! E faça força pra dentro. Se estica. Estica o ombro. Respiração normal, tá? Quatro, vai! Um, dois, três, quatro. Um, dois, contrai. Contrai. O ombro fica no lugar, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três. Deu, respira, dez segundos. Agora tu faz assim, ó. Estende os braços. Segura o bastão com o braço bem esticadinho. Joga o peso pra frente, ó. Na ponta do pé. E vira. Pro um lado e pro outro. Vou fazer de frente, ó. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Isso! Gira o quadril durante um minuto. Se você puder, se você não tiver problema de joelho, de coluna, faça com saltitos. Vai deixar mais potência o exercício. Ok? Vamos começar? Começou. Vira bem o seu tronco, ó. Joga o peso na ponta do pé. E desloca. Aê! Vambora! Se você puder, faz rapidinho! Inspira pelo nariz, soca pela boca. Uau! Respira! 10 segundos! O próximo vai pegar a cintura. Vai pegar bumbum e perna. Olha que massa! Um pé na frente do outro. Isso! Inclina um pouquinho o tronco. O que que vai ser? Você vai começar aqui no afundo. Tá? Ó, o pé alinhado com o seu joelho. Não vira o pé. Ok? O que que vai ser? Você vai subir com o tronco um pouquinho inclinado. Quando tiver aqui em cima, você vai passar pela frente do corpo. E vai puxar aqui do lado e afundar de novo. Subiu. Afunda. Subiu. Afunda. Maravilha! Você vai fazer uma torção aqui no tronco. E vai se segurar na contração. A força pra equilíbrio é aqui pra dentro. Não solta. Faça força pra dentro e cresça. Toda vez que você se estica e faz força pra dentro, você mantém o equilíbrio. Sabia? Vambora! Vamos começar? Sobe. Aqui do lado. Sobe. Afunda. Sobe. Do lado. Sobe. Olha pra frente. Mantenha o equilíbrio. E o tronco um pouquinho inclinado. Se estica! Isso! Aí você consegue. Se estica! Desce. Vai sentir muito o bumbum. E aqui a torção de tronco. Você vai sentir a cintura. Esse exercício é maravilhoso. Não deixe de fazer. Vamos lá? Todo mundo aí? Se segurando? Olha o bumbum. Uh! Você vai sentir. Vai! Aê! Olha pra frente, Mauro. Vocês também, gente. Olha pra frente. Estica! Agora! Inspira. Respira. Dez segundos. Agora você vai fazer do outro lado. Exercícios sempre diferentes. Isso pra provocar a confusão muscular. Você não se acostumar com o mesmo exercício. Esse aqui é de muito resultado. Vamos lá! O outro lado! Aqui embaixo. A outra perna. A outra perna. Trocou? Começa aqui. No afundo. Na sua medida. Pode ser menos. Pode ser mais. Você vai calcular quanto você pode beber. Tá? Então vamos lá! Começou. Um. Capricha. Um. Afunda. Isso! O importante é você se esticar pra manter o equilíbrio. Se você se soltar, ficar molinho ou molinha, você não consegue manter o equilíbrio. E aproveitar esse exercício maravilhoso, que tem protocolo e dá um resultado muito bom. Vamos lá! Meia ponta no pé. De trás. Isso! Capricha. Aê! Capricha. Capricha. Aê! Vai! Isso! Vai! Continue! Respira. Dez segundos. Sempre cuidando da sua postura. O pau de vassoura é um elemento muito importante nos treinos. Olha só! Você vai elevar. Vai colocar um braço aqui. Passou o pau de vassoura e o outro. O pau de vassoura não pode ser muito curto. Senão você vai sentir dificuldade em passar ele nas suas costas. Você vai empurrar o seu peito pra frente. Isso! Pra corrigir a postura e trabalhar a cintura junto. Olha só! Contrair o seu abdômen. Afaste as suas pernas. Inclina tudo pra cá. O abdômen contraído. Inclina o que você conseguir pra lá. Volta. Sobe. Estende bem o braço. E volta até aqui. Repete o movimento. Sobe e desce. E desce. Dois. Sobe. E desce. Vamos lá? Junto com a gente? Maravilha! Então vamos lá! Atenção! Começou! Vai! Vamos lá! Inclina bem o seu tronco na lateral pra trabalhar a sua cintura. Não tenha pressa, ó. Estenda bem o seu braço. Puxa a barriga pra dentro, Mauro. Vocês também. Quando esticar o braço, ó. Puxa a barriga pra dentro. Isso! Faça a contração abdominal. Tamo junto, gente. Vamos lá perder a cintura junto. Afinar essa cintura e perder a barriga. Queimar, né, gente? Queimar e moldar o seu corpinho. Fora o exercício pras costas que você vai estar fazendo aqui. Junto. Tudo junto. Não é bom? Dá o nosso joinha, viu, gente? Aqui embaixo do vídeo. Porque ajuda demais. Respira. 10 segundos. Agora que você pegou a manha, você vai colocar aqui atrás. Isso! No mesmo lugar. E vai agachar. Empurrando o bumbum pra trás. E o joelho pra trás da ponta dos pés. A largura é mais ou menos a largura do seu quadril que você vai fazer o afastamento. Isso! Aí você vai subir tudo, flexionar tudo de um lado, trabalhar muito seus oblicos abdominais, voltar e repetir. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Combinado? Vamos lá, gente. Vou fazer aqui pra tu ver e o Mauro de frente. Atenção. Começou. Um, dois, três, estica. Flexiona. Contra abdômen, estica. Vai! Um, dois, três, estica. Contra abdômen, desce na lateral, certo? Bumbum lá atrás, ó. Três, estica. Vai! Volta. Vou virar. Um, dois, três, estica. Vai! Contra aí bem o seu abdômen e abaixa o que você conseguir. Se você não consegue abaixar muito, agacha o que você conseguir. Mantenha o joelho para fora, ou melhor. Alinhado com o teu pé. Não deixa ele cair, tá? Não deixa o joelho cair. Isso. Vai! Um, dois, três, quatro. Foi? Contra. Um, dois, três, quatro. Foi? Voltando. Um, dois, três, quatro. Foi? Olha a postura. Puxa! Corrige. Ninguém corcunda. Que maravilha! Respira dez segundos. O próximo, você se lembra, né? Você vai fazer muito melhor agora na segunda repetição. Um, dois, três, quatro. Trocou? Um, dois. Bora? Um minuto. Atenção. Começou. Um, dois, três, quatro. Capricho. Um, dois. Só com a tração. Quatro. Vai! Contra o abdômen. Contra a cintura. Quatro. Vai! Barriga pra dentro, gente. Puxa o umbigo pra dentro. Isso é muito importante durante toda a execução desse exercício. E os outros também, tá? Um, dois, três, quatro. Vambora! Segura no pau de vassoura pra você não perder o equilíbrio. Joga o peso, ó, pra essa perna. Agora pra outra. Sobe aqui, ó. Contrai mesmo. Uh! Quatro. Vai! Um. Capricho, gente. Três. Quatro. Um. Dois. O Mauro vai acelerando. Agora vamos saltar com o peso na meia ponta. Na ponta dos pés. Atenção. Preparou? Começou? Vira o quadril. Mantenha o seu olhar pra frente. Mexa essa cintura. Isso. Faça bastante torção de tronco. O máximo que você puder. Quanto mais você virar, melhor. O trabalho fica mais intenso. Peguei. O abdômen contraído, né, gente? Se você puder, faz com o saltito. Uh! Estira. Dez segundos. Uh! E direita o pé, alinha, afunda e começa. Um, dois, um. Alinha bem o seu corpo, olhe pra frente. Pra frente. Isso. Sobe. Junto com a gente. Inspira. Expira. Inspira. Solta o ar. Isso. Você vai sentir maior facilidade. Olha sempre pra frente. Aê! Vamos. Torce. Vai. Desce. Sobe. Torce. Aí, mantém o equilíbrio. Cresce. Agora, ó. Estica. Mantém. A postura. Isso. Corrige tudo, gente. Estica bem esse braço. Vai. Vai. Solta. Vai. Solta. Respira. Dez segundos. Pronto. Pronto. Preparou. Pronto. A outra perna. Isso. Meia ponta ali de trás. Ali os pés com o joelho. Olhou pra frente. Esticou. Isso, matei a postura Sobe Um, inclina o tronco Isso Foi, voltou Sobe Sobe Sobe, torce Aí Sobe Com a gente Vamos lá, trabalha equilíbrio também Quando você trabalha equilíbrio Você trabalha força No corpo, nesse exercício Por exemplo Aê Vai, estica tudo Agora Inspira, olha pra frente Vai Estica tudo Aê Tudo esticado Eu não fico em nenhum momento Com o ombro aqui, gente Porque senão eu perco o equilíbrio Tá? Perde o equilíbrio Vai Vai Sobe Contrai Vai Aê Olha pra frente Sempre Respira Dez segundos O próximo Passa devagar O bastão Corrija a postura Isso Vai pra cá Inclina contra a zona Vai pra lá Sobe Volta Trabalha bem a cintura Olha lá Atenção Começou Isso Faça devagar Pra você trabalhar A musculatura Das costas Junto Olha só Lateral Lateral Sobe Involta Lateral Olha o ângulo Tá? É aqui Ninguém aqui E ninguém aqui Aqui ó Você fica em cima Do próprio corpo Em cima do quadril Tá? E continua Um Lado Foi Voltou Um Dois Foi Sua cintura Vai afinar Faça Esse treino Três vezes Por semana Intercale Com Um Outro Tipo De exercício Nos intervalos Por exemplo Adorme Glúteo Costas Ok? Dez segundas O próximo No capricho Passou Lembra? Coloca aqui Pra quem você recorda Não é aqui Porque senão Você fica corcunda É lá Empurrando o tórax Pra frente No capricho Vai Um Dois Olha aí o joelho Gente Sobe Pra cá Contraio abdômen Desce De novo Um Dois Três Sem soltar o joelho Pra dentro Ok? Vamos começar Começou Um Dois Três Estica tudo Contraio abdômen E desce na lateral Um Dois Três Você agacha Até onde você conseguir Se a sua medida For aqui em cima Tudo bem Se você conseguir Descer Mais Tudo bem Você vai fortalecer Você vai fortalecer A sua perna Isso O seu joelho Então não deixe de fazer Se preciso for Faz alto Mas faz Agachadinha Ó Faz Sentando Ó Tá? Não tem importância Que você fez Num ângulo Mais Alto Não tem importância Contanto que você faz Cada um Na sua medida Tá? Vamos lá Se você pode Desça bem Três Quatro Achou Não consigo descer Desce um pouquinho Achou Tem um problema No joelho Então vamos fortalecer Descendo um pouquinho Ó Tá? Isso Deu Respira Dez segundos E aí? Gostou do treino? Fez tudo Corrigiu direitinho É muito importante Você prestar atenção Nas orientações Dá um joinha Aqui pra nós E Ó Se inscreva Vamos andar junto Pra você sentir O resultado Que você Quer Aquele que você merece Beijo grande E até o próximo vídeo